Hoje eu vou mostrar o vídeo de eu fazer um banote. É uma das sobremesas preferidas do Davi, é muito fácil de fazer. E a gente vai começar mostrando primeiro os ingredientes da massa. Que é manteiga ou margarina, um pouquinho só, só pra misturar. E também tem canela, pra dar de gostinho, que combina muito a banana. E um pacotinho de bolacha maisena. Aí depois na cobertura vai ser creme de leite, duas caixas ou uma só de leite. Dois de leite. E banana, que é o ingrediente principal. E na cobertura vai ser chantilly. Aí vocês precisam ter, é bom ter uma forma de fundo removível. O Davi vai mostrar agora o passo a passo. E mostrar pra vocês que é uma sobremesa muito fácil de fazer e muito gostosa. Então agora a gente tem que pegar um desses potinhos aqui, né? É, a gente colocou no mixer, mas quem não tiver mixer pode colocar no liquidificador. Ou triturar mesmo com a faquinha, só pra bolacha ficar bem trituradinha. Aqui eu coloquei meio pacote de bolacha, porque o nosso mixer é pequeno. É muito pequeno. E daí a gente deixou um pouquinho, só que a gente vai ter que colocar mais de uma vez depois. Pera aí, depois... Aí, ó. A gente encaixa... É porque tá aqui ou no... Aperta. Aperta. Isso aqui. Isso. Tá bom. Aí coloca no recipiente. Cuidado pra não... Nossa. E tritura o restante. Nossa, hoje tá um sol do Agreste aqui em Wauru. O Davi tá parecendo que tá na lua, até. De tanto sol que tá na cara dele. Agora é tudo, né? É. Coloca o restante da bolacha. Mais linda. Nossa, muito pique, né? Fica tudo. Sim, ficou tudo. Aí arruma ela pra entrar. E bate de novo. Pique de liquidificador ou pode ser no liquidificador mesmo. Tá bom? Tá bom? Bateu. Ai, nossa, espirinha. Tá, pente. Ó lá, chugou tudo. Aí coloca no potinho, né? Acho que eu tô no... Ó, colocou no potinho. Acho que tá meio claro aqui, ó. Mas eu vou mostrar desse lado. Aí sabe a manteiga? Coloca a manteiga no micro-ondas. E derrete. Trinta segundos, mais ou menos, né? É. Aí você vai misturar aqui, ó. Davi vai misturar. E vai colocar um pouquinho de canela a gosto. Acho que é melhor você colocar um pouquinho mais pra cá. Isso. Essa massinha ficou assim, olha. Vocês vão pegar e colocar essa massinha na forma de um fundo removível. Coloca tudo. Isso. Aí amassa um pouquinho com a mão, assim, até ela... Não, amassa assim, ó. De empurrar, sabe? Pra ela formar o fundinho da nossa banoffee. Ó. Como é que é? Ó, o resto da manteiga, né? Mas tem que deixar bem fechadinha pra não ficar o buraco, né, Davi? Não, não, não. Não abre assim. Ó. Deixa bem amassadinha. Eu acho que podia pôr até mais... Mais... Manteiga. Mas ela fica assim, ó. O fundo dela. Aí a gente coloca pra assar. Dez minutinhos. É bem rápido. E enquanto a gente põe pra assar, a gente... Vai fazer o recheio, tá? A cobertura. Não, cobertura não, Davi. É o recheio. Ah, tá. Cobertura é o chantilly batido. Tá, vamos lá. Você tem que pegar dois ou um pote de leite. Dois de leite. É. Ou um, né? Ah, é dois fica mais gostoso, porque coloca mais, né? Então... Dois. Nossa, não tá caindo. É. Caindo. Calma. Eu... Tá quase acabando esse pote. Nossa. Que lindo. O Davi adora cozinhar, né, Davi? É, eu também adoro. Você gosta mais de cozinhar doce ou salgado? Doce. Com certeza. Não tá caindo. Essa receita é muito fácil, porque é só misturar as coisas. Depois que mistura, fica bem gostoso. E aí, acabou esse aqui. Ó, o pote. O doce de leite é esse daqui que a gente pegou, mas pode ser qualquer um. É o que tiver no mercado. Mais... Mais fácil pra vocês. É, o que é que eu coloco? Você vai colocando o creme de leite. Tá. Coloca aí. E é o creme de leite dele, depois você vai usar. É, creme de leite também. Pode ser qualquer um creme de leite. Mas se tiver duas pessoas, você pode uma colocar o doce de leite e uma colocar o creme de leite. Ó, aí ele ficou assim. O Davi vai... Mexer, né? Mexer. Até ele ficar com uma consistência misturada, homogênea. Sim. Deixa eu mostrar como tá ficando. Olha como tá ficando. Fica bem duro e mole, né? É, no começo ele é meio difícil de mexer, mas... Porque ele fica meio duro, por causa do doce de leite que nem não tá mexido. Só que agora fica melhor pra você mexer, porque o doce de leite tá mais mole. E a base do nosso banoffee já tá pronta. Eu coloquei no forno naquela hora. E é bem rapidinho, é só uns 10 minutinhos mesmo. Porque como ela é bolacha, já tá pronta, né? Então é mais pra ficar mais durinho. Então é muito rápido. Olha como tá ficando. Deixa eu ver. Olha como ficou já. Assim já é mais ou menos a consistência que a gente precisa pra colocar o recheio. É uma sobremesa muito fácil e ela combina bem os sabores. A banana com dor de leite, com a bolacha, né, Davi? Uhum. Ela faz bastante sucesso. Tem bastante gente que gosta. Tem uma outra receita de doce que também precisa de bolacha, né? O pavê, né? O Davi tá querendo fazer uma receita de pavê. Porque eu adoro pavê. Eu acho que eu prefiro mais o que o banoco ainda. É. Mas o banoco também é gostoso. Não é o meu preferido, mas é bom. Então, aí se você não gosta muito, com muito doce, pode colocar um potinho só de dor de leite. Aí fica com mais banana, né? Ó, ó. Ficou assim. É essa textura mesmo de ter que ficar. Um dor de leite mole. Bem molinho. A próxima etapa agora é pegar a banana. Tem algumas que já estão picadas, né? Agora eu tenho que picar a última. Ó, o Davi vai mostrar pra vocês a banana. Pode ser qualquer banana. Aí vocês descascam e cortam em rodela. A quantidade de banana depende de... Se você quiser colocar bastante banana, pode pôr. Quiser colocar menos. Eu gosto de colocar bastante, que fica bem gostosa. É, sei lá pra mim. Nós vamos lá cortar. Ó, receita fácil. Que a criancinha consegue fazer até sozinha. Não, sozinha não dá porque não dá porno, né? E aí pode se queimar. É. O Davi, eu acho que pode até cortar mais uma banana, hein? Hum, sei lá. Eu acho que tá bom assim, né? Ah, já coloca bastante banana, porque fez bastante dor de leite. Ah, sério? Ai, Davi é fruta. Banana faz bem. Bom, o Davi não quer pôr mais banana, então vamos pra próxima etapa. Eu vou colocar aqui, né? Não, não, não. Aí o próximo passo é vocês pegarem a forma, né? Com o biscoito assado. Tá meio quente ainda, vi a forma, não entoce. Eu sei. E colocar... Vamos lá, jogar um pouco desse leite. E espalhar. Vamos lá, colocar o resto. Isso tá bom, né? Tá bom. Aí você espalha direitinho aí no fundo. Assim? É, sabe esses lugares que não tem? Assim, ó, respira assim. Isso. Eita, banana mesmo. Assim, ó. Espalha assim, ó. Onde não tem. Espalha por toda forma. Tá babando. Espalhou? Uhum. Ali, ó, no cantinho. Então, espalha aqui no cantinho, onde não veio. Ó, e ficou assim. Aí começa a colocar a rodelinha da banana. Banana. Sim, né? Isso. Ah, e se sobrar dor de leite, pode comer, né? Ah, é. O Davi espera, né? Não. Eu acho que vai faltar a banana. A gente cortou quatro bananas, né, Davi? Sim. Mas banana é a gosto. Pode colocar quanto quiser. É. Pode colocar bastante banana. Pode pôr muita banana. Eu gosto de banana. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. É muito esquisito, porque, tipo, o meu irmão, ele gosta mais de fruta do que vegetal. Eu gosto mais de vegetal do que fruta. O ideal é gostar dos dois, né? É, mas os dois irmãos, assim, é estranho. Estranho, né? E eu acho que vai dar assim. Coloca aqui. Não, eu por mim colocava mais uma banana, mas o Davi não quer. Então, a receita do Davi vai fazer o quê? Se fosse a sua, você ia colocar até cobrir o espaço inteiro, né? Ah, não. Mas, na verdade, eu já cobrou. Aí a gente vai pro próximo passo, que é bater o chantilly. Já voltou. E agora a gente vai fazer... A cobertura. É. Vamos lá jogar aqui. É, a gente tá usando esse chantilly, bate chantilly aqui. Pode ser qualquer um. Vou usar dois, porque fica bem gostoso, né? Uhum. Vamos lá. Muito mais gostoso, vamos lá. E a gente tá com um probleminha na batedeira, que só tá com uma hélice, mas tudo bem. Vai dar tudo certo. Olha aí. E agora a gente vai ter que bater. Essa coisa que demora um pouquinho, mas... Ela é rápida, na verdade, né? Eu tive essas duas hélice, e eu vou ir muito rápido, mas a outra hélice, eu acho que é trocada, não tá entrando. Ó, o ponto do chantilly já deu. Ó. O Davi vai mostrar. Ih, tá... Caiu um pouquinho. Não tem problema. O Davi vai pegar agora a sobremesa pra colocar o chantilly. Sim. Vai pegar na geladeira. Nossa, o Loro faz. Nossa. Nossa, o pessoal. Vai. Epa. Aí, Davi, pode pôr... Tudo. Tudo. Vamos lá, colocar tudinho. Então, você vai colocar tudinho, até encher. Se não der certo, você espalha um pouquinho, né? Como assim? Se não der tudo, você espalha um pouco, né? É, ó. Que nem ficou faltando umas partes, é só espalhar mesmo. Mas vai dar, sim. Eu acho que se comprasse só um, não ia dar, não. Porque esse chantilly parece que tá bem pequeno. Uhum. Aí, deixa bem certinho. Deixe. Leva para a geladeira. De novo. Ele está pronto. Só que daí. Daqui a pouco, nós vamos mostrar pra vocês. E agora, a gente vai tirar da geladeira o banoff para ver como ficou. Já passou um tempinho, né? Então, vamos ver o que tem aqui. E o ideal é comer ele bem geladinho, né? Aí, todo mundo de pijama, porque, sabe, né? Quarentena, gente. Ó, aí a forma é removível. Vocês vão tirar a forma. Ixi, eu acho que não tá muito boa, mãe. Tudo bem. Oi, Deus. Ah! É, gente. Ainda não tá muito boa, não. Daqui a pouco, a gente termina ela, né? Assim. E aí E aí E aí E että